O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Show do Péricles! O que é isso? Como é que tu arrumou isso aqui que tava esgotado, hein, Graça? Mentira! Ah, mãe, dá pra mim, eu tentei comprar, não foi, não consegui. Foi, mas não... Não, eu fiz um negócio com um bilheteiro, é... que eu mostrei o meu chaguinho pra ele e botou o pericão pra fora. Vem, família, então a gente vai sortear pra ver quem vai usar, né? Porque a mãe doente nesse sábado não vai poder ir, né? É pra amanhã, amanhã pode ser que eu acorde boa, pode ser que eu vou. Não, não, não. O que é? É pra hoje. É hoje. Tá aí, ó. Cara, eu conf... Olha que loucura, eu confundi a hora com o dia, viado. Caramba, hein. Que doida, mas a maleta miúda, né, Marraia? Não, a maleta miúda não, isso aqui tá outdoor, olha isso aqui. Eu só me lembro. Tu tá com a vista bichada, hein? Olha aqui quem vai ficar bichada é teu casamento, tá vendo? O que é? Porque se você falar alguma coisa, eu vou contar tudo pra na Sonaira que cê tava se esfregando com a menininha, com a Sueli e Pochetão. Eu vou falar assim. Pochetão? Pochetão. É, o Pochetão grandão. Ô, mãe, que melhor arrependida é essa também? Não tava nas últimas, mulher? Ai, tia, cês são tudo trouxas, né? Por quê? Cês não tão vendo que o meu mãe tava mentindo, não? Ai, ai. Aqui, quando ela faz essa cara esquisita que ele der sinal que ela tava mentindo. Mãe. Aqui, na boa, meu irmão, se tu tiver mentindo pra mim com essa doença pra gente vir até aqui, eu não volto tão cedo. Ah, mas nem eu. Ah, mas nem eu. Você eu tô cagando. Não é meu filho? Vai pra porra. Ai. Mãe. Quem foi? Gente, eu acho que agora é sério. Ai, minha mãe. Mãe. É, neném? Ai, eu. Ai, eu quero que às vezes vomitar é bom que tu vai pra fora melhor. Ai, mas foi só uma rotina. Eu quero saber. Bem, mas se a mãe tá passando mal, então o ingresso fica comigo, porque ninguém passando mal vai a um show de pagode, né? Só que ninguém vai pegar o meu pelicrão. Bem, ué. Gente, já... Uh, uh! Já que a gente vai dormir aqui, então eu vou correr lá no salão pegar um creme pro meu cabelo. Eu vou ligar pro Pará, avisando que eu não vou dormir em casa, porque se eu não aviso, aquele homem, meu Deus, ficar com a cabeça cheia. Não, aquele homem tá com a cabeça cheia de galho que você colocou que ele não tem nem mais espaço pra colocar nada, né? Sua hora... Para. Para aí. Ô, Brite, pegando o gancho que eles estão falando ali, dessa coisa de traição e tal, falando o negócio de você aqui, ó, eu já traí uma vez, sabe? Mas, assim, eu me senti uma pessoa tão feia, mas tão feia de ter feito isso. Que, ó, eu nunca mais fiz isso. Não chora, não. Mas o bom, né, viu, é que assim, tu deixou de fazer, mas o sentimento da feiura permanece. Mãe, eu não precisava, né? Ah, feio pra cachorro. Ah, pô, não precisava. Bom, gente, falando sério, agora o papo tá muito bom, mas então eu vou, né, já que eu vou dormir, vou arrumar meu antigo quarto pra eu, ó, dormir entre as mãos. Olha aqui, queridinha, você não vai poder dormir lá dentro porque está sem colchão, porque o colchão... mofo deu. Querida, não tem problema, que depois que eu casei com o vírus, eu não tenho mais problema de dormir no duro. Eu vou lá que eu também vou pegar umas roupas. Tá. Entendeu? Entendi. O meu é aqui, ó. Tá, tá, tá. Mãe, queridinha, fica aqui que a gente já volta, tá, meu anjo? Que não pode demorar, pode demorar um pouco. Não, não, eu venho rapidinho, rapidinho. Não precisa ser rapidinho, não. Fica aí, calma. Tá? Marra, espera! Vem! Não precisa ser rapidinho. Vai ser rapidinho, rapidinho. Ai, ai, vai. Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer pra ir nesse show e ao mesmo tempo dormir? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Já sei.